Suspira a peito magoado, o remédio é suspirar Enquanto você suspira, meus olhos não vão chorar Meu coração vive triste, já perdi a esperança De me casar com aquele que amo desde criança Ai, 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 estou amando e não sou amada Se o desprezo for veneno, estou morrendo envenenada Ai, 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 estou amando e não sou amada Se o desprezo for veneno, estou morrendo envenenada Quem me vê assim cantando, não pode acreditar Que o desprezo me machuca, dia e noite sem parar Eu sei que tem tantos homens por este mundo sem fim E eu fui gostar justamente de quem não nasceu pra mim Ai, 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 estou amando e não sou amada Se o desprezo for veneno, estou morrendo envenenada Ai, 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 estou amando e não sou amada Se o desprezo for veneno, estou morrendo envenenada Nas malhas da ingratidão, do homem que me fascina Viver presa para sempre, creio que é minha sina Esquecendo, esquecendo não consigo, nunca vi um amor assim Tudo que penso e faço, é com ele perto de mim Ai, 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 estou amando e não sou amada Se o desprezo for veneno, estou morrendo envenenada Ai, 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 estou amando e não sou amada Se o desprezo for veneno, estou morrendo envenenada Apoio para sempre, nunca vi um amor as pessoas do vídeo